Durante a reunião desta quinta-feira, foram aprovados decretos legislativos de autoria da mesa diretora, que concedem títulos a personalidades do município. Além disso, os vereadores votaram seis projetos de lei. Entre as propostas, está a que institui a campanha municipal de orientação aos idosos contra fraudes e golpes no comércio eletrônico e internet. Também foram aprovados requerimentos e moções. Nos pronunciamentos, os parlamentares falaram sobre diversos assuntos. Entre eles, o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado em 21 de setembro. Hoje, especificamente, um dos assuntos da tribuna é com o trabalho que algumas entidades vêm desenvolvendo, principalmente pensando na inclusão social. O trabalho da PAI, o trabalho da doutora Maria da Paz, inclusive através que nos ajudou, que nos orientou com relação ao cordão de girassol que foi aprovado por esta casa. Hoje, eu já apresentei alguns encaminhamentos que a gente já tinha assustado. Exemplo, a Isotolândia fez uma pressão de conta, veio meu gabinete, trazendo as demandas que a gente tinha assustado, levando outras demandas. Algumas já sanaram o problema, que é as cozinhas dos colégios estaduais. Graças a Deus, boa parte já sanaram. Esperamos que até o final do ano, agora, consiga sanar todos os problemas para dar segurança para as crianças no colégio. E mais outras demandas. Limpeza do Ribeirão, que há muitos anos que não é feito, lá na Gustavo Zirman, também será feito. Uma das demandas também que apresentei aqui hoje, que é muito importante, eu digo isso porque todos os anos a gente faz uma grande campanha em prol das crianças carentes de Natal. Lançamos hoje, mais uma vez, campanha, uma promoção para arrecadar brinquedos para as crianças, um grande galeto que vai acontecer dia 8 de outubro. Toda arrecadação destinada para comprar brinquedos. Ano passado, a gente conseguiu entregar mais de 3.500 brinquedos. Esse ano, a gente quer ver se consegue ultrapassar a marca de 4.000 brinquedos. Hoje, eu trouxe em pauta algumas agendas que eu fiz, desde uma visita a um clube de mães que está iniciando novo na cidade, lá no bairro Escola Agrícola. Também falei do mutirão de castração que eu participei, mutirão de castração e microchipagem. Mais de mil castrações nessa última edição. E eu gosto de acompanhar, estar presente com a comunidade, com as protetoras, e sempre reforçando essa política que eu considero muito importante. Também falei sobre a campanha das cartelas de medicamentos vazias, mostrando os novos parceiros pontos de coleta. E lembrei também de um assunto bem importante agora, nesse mês de setembro amarelo, que foi criada na LESC, a Frente Parlamentar de Saúde Mental. Muito necessária e que tem o nosso apoio também. Obrigado. 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 Obrigado.